Olha aí galera, esse aqui chegou hoje, tá? Notebook STI 1442, galera. Vamos fazer uma manutenção nessa fonte, tá? Ela tá triscando o fio aqui, ó, tá estourado. A gente vai abrir ela agora, tá? A gente vai abrir ela. Pra gente ver o que é que dá pra fazer com esse cabo aqui. Vamos recolher ele pra dentro aqui. Pra não ficar esse aqui, que isso aqui pode ocasionar algum defeito na máquina futuramente, tá? Até porque eu verifiquei, ó, que tá triscando aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem aqui. Olha aí, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Onde tá esse, essa parte aqui, ó? Positivo e negativo, tá? Tá triscando no outro aí. Essa máquina ainda não deu problema. Ó, acho que já tá queimado aqui, ó. Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês verem aí, ó. Acho que já tá queimado, ó. Olha aí, ó. Tá? Vamos lá, vamos... Vamos dar um grauzinho aqui, vamos ajeitar isso aqui, tá? Vamos lá. Bom, galera, aqui é só pra quem tem curiosidade, tá? Pra ver como é que eu conserto. Pra quem querem saber como é que eu conserto, ó. Já abri aqui a fonte, tá? O carregador, ó. Isso aqui é a fonte em si, né? Circuito todo, a placa. Já tirei o cabo, tá? Vou mostrar a ponta do cabo pra vocês. Tá aqui, ó. Essa aqui é a parte que tava quebrado. E esse aqui é o apoiozinho do cabo. Depois que eu removo, galera, eu coloco ele de volta por aqui, ó. Onde corta a parte que tava quebrada, né? Pra isso eu tenho que abrir um pouco mais ele, porque às vezes não cabe, tá? Eu vou enroscando aqui, ó. Que ele vai entrando, tá? Ó, galera. Depois de... Inserido aqui, né? A gente vai enroscar, enrosca até de passar. A gente vai puxando com calma aqui, ó. Ascou. Bora enroscar, ó. Até de passar. Lembrando que é um pouco difícil. Fica um pouco apertado, galera. Tem que ter as manhas. Ó, já passou agora. Aí é só puxar com força. Ah, mano, vai arrebentar? Não, não arrebenta não, galera. Esse cabo aqui, ele é muito forte, ó. Já passou, galera. Agora o quê? Vamos já abrir ele aqui, ó. Vou abrir ele com o estilete, tá? Solta direto lá na fonte de novo. Pronto. Tá aí. Vou passar uma colinha aqui, tá? Ó, original. Vou passar uma colinha. Deixa eu tentar focar nele aqui. Ah, tá. Agora focou, tá? Ó, vou passar uma colinha aqui, né? Nessa parte aqui, pro cabo não voltar, tá? E é isso. E aí, galera, ó. Já finalizado, né? Já passei o cabo aqui. Isolei o negativo. Eu isolo o negativo também, galera. Pra não estar descansando em nada aí. Não ter nenhum problema. E aí, agora eu vou estenhar aqui, vou soldar. Dá ele solda. Tá? A gente vai cortar o excesso aqui, tá? A gente vai cortar o excesso aqui, tá? Essa ponta aqui que ficou muito grande. Sempre eu deixo, galera, que é pra soldar. Eu gosto de deixar bem a solda, galera, aqui, ó. Bem o ferro de solda no terminal. Ó, que é justamente pra soldar descer pro cilindro, tá? Porque o terminal aqui é um cilindro, tá? Vem aqui e agora é só cortar, galera. Vem aqui, ó. E tal. E tal. Pronto. Agora é meu segredo, tá? Qual é o segredo? Segredo que não tem segredo. Segredo é colar. Vamos lá. Deixa eu pegar a cola aqui, tá? Eu costumo usar nesses trampos aqui, a D7000, tá? E preta. Ó, vou passar de um lado, tá? Lembrando que tem que passar de um lado. E depois de outro, tá? O segredo, galera. Qual é o segredo? É vocês deixarem ela secar um pouco, tá? Não pode aplicar aqui e colar logo, entendeu? Porque independente de tudo, essa cola aqui, ela é uma cola de contato, tá? Então, ela precisa secar um pouquinho. Ó, já passei nos dois. Aí, eu vou deixar secando aqui, pegando um ventozinho aí. E depois eu já volto colando pra vocês. Pronto, galera. Deixei uns minutinhos aqui, uns cinco minutos mais ou menos. E agora a gente vai colocar uma na outra aqui, ó. Vamos acoplar aqui as tampas aqui, encaixar as tampas, tá? Vocês vão ver que vai colar. Eu uso uma moça. Só que eu não achei minha mocinha agora aqui, tá? Olha aí, galera. Olha isso aí, ó. Olha aí, ó. Não sei se tá dando pra ver direito aí. Deixa eu afastar mais. Ó. Depois é só passar o pão pra dar acabamento. Essa cola aqui é a mesma cola que cola frontal de celular, tá, galera? E é isso aí, ó. Fonte revitalizada de novo, ó. Como se não tivesse quebrado o cabo. E aí, galera, ó. Notebook STI, tá, galera? Que a gente tava fazendo o serviço aí, ó. Já todo higienizado, limpinho, tá? Só esperando o cliente me buscar, tá, galera? Mais uma máquina aí. O cliente que viu o nosso trabalho aqui pelo Instagram, tá? Trouxe hoje. Já vai tá levando o notebook hoje, tá bom? Funcionando perfeitamente, ó. O que a gente fez aqui, galera? Foi trocado o cooler. Foi aumentado... Foi feito o upgrade nas memórias. Tava com 6 GB, se não me engano. A gente colocou 8, tá? Ele já tá com o sistema. Esse sistema aqui é dele. Tá, o próximo serviço que a gente vai fazer é a troca, tá? Do... Do HD físico e colocar um SSD pra ele, mas isso é depois, tá? Ó, a fonte dele já tá aqui, ó. Que a gente fez o reparo, né? Já vou colar agora. E é isso aí, galera.